90 milhões de emissões da frente do Brasil, em direção, todos juntos, a frente do Brasil, salve a seleção, todos juntos, a frente do Brasil, salve a seleção, todos juntos, a frente do Brasil, salve a seleção, todos juntos, a frente do Brasil, salve a seleção, todos juntos, a frente do Brasil, salve a seleção,